Tentei tudo, a data de nascimento da Raquel, dele, dos meus sobrinhos, até a minha já tentei, não desbloquei. E a data de nascimento da mãe dele, sabe? O Gonçalo nunca iria usar a data de nascimento da mãe. Toda a gente odeia, ele não, porque era mãe, mas se se visse livre dela... Por isso mesmo é que é uma password segura, ninguém ia desconfiar. Talvez. Vou ligar-lhe. No fim de contas, trazem-me para cá, trazem-me para lá. É ela que o conheço melhor. Foram 20 anos de casados. Não atento, é a terceira vez que lhe ligo. Raquel, por favor, liga-me assim que conseguir, tá? O que é que estou aqui a fazer? Encontramos o computador do Gonçalo no teu quarto. Isto não se faz, doutora. E via buscar assim um portátil a casa de uma pessoa sem mandato? Também não, pois não, inspetor. Já o conseguiu? Se quiser tirar-lhe do meu bolso, será um prazer. Como é que isto vai parar o teu quarto? Não digas nada que tenho que crer em mim. Rapaz, o advogado aqui sou eu. E andas a ver muitos filmes americanos, na realidade não é assim. Mas eu não tenho problema nenhum em dizer, não é segredo para ninguém. Então o Gonçalo deixava o computador comigo todos os fins de semana, até sair a passe e tudo. Qual é? É casa do lago, tudo junto em minúsculas.